Se tirar um raio-x do meu coração Vai ver que o coitado vai estar com a latinha na mão Por que ele se cansou do amor De tanto que se ferrou com esse lance de paixão Se ela prometer o céu e a luz do luar Não dá nem que o Papa venha lá de Roma só pra me casar A minha mão com aliança Já perdi a esperança Prefiro tá solteiro e bebendo Do que tá namorando e sofrendo Dormir pelos bares jogado Do que uma cama boa mal acompanhado Prefiro tá solteiro e bebendo Do que tá namorando e sofrendo Viver rebelde igual adolescente Pior que um adulto carente Se ela prometer o céu e a luz do luar Não dá nem que o Papa venha lá de Roma só pra me casar A minha mão com aliança Já perdi a esperança Já perdi a esperança Do que uma cama boa mal acompanhado Prefiro tá solteiro e bebendo Do que tá namorando e sofrendo Viver rebelde igual adolescente Pior do que um adulto carente Prefiro tá solteiro e bebendo Prefiro tá solteiro e bebendo Do que tá namorando e sofrendo Dormir pelos bares jogado Do que uma cama boa mal acompanhado Prefiro tá solteiro e bebendo Do que tá namorando e sofrendo Viver rebelde igual adolescente Pior do que um adulto carente Doutor, me diz que dor é essa aqui dentro do peito Não consigo dormir, não como mais direito Parece que levei um tiro de canhão Já faz uma semana que eu estou sofrendo E quando chega a noite aumenta essa dor Eu tenho tanto medo desse sentimento Não sei se é infarto ou falta de amor Só sei que quando eu penso nela dá uma tontura Um pique de pressão me leva à loucura O que será que eu tenho eu quero saber Doutor, me diz que dor é essa aqui dentro do peito Não consigo dormir, não como mais direito Parece que levei um tiro de canhão Doutor, eu sei que vai dizer que é saudade pura E pra essa doença só o tempo cura E ela é o remédio pro meu coração Só sei que quando eu penso nela dá uma tontura Um pique de pressão Um pique de pressão me leva à loucura O que será que eu tenho eu quero saber Doutor, me diz que dor é essa aqui dentro do peito Não consigo dormir, não como mais direito Parece que levei um tiro de canhão Doutor, eu sei que vai dizer que é saudade pura E pra essa doença só o tempo cura E ela é o remédio pro meu coração Doutor, me diz que dor é essa aqui dentro do peito Não consigo dormir, não como mais direito Parece que levei um tiro de canhão Doutor, eu sei que vai dizer que é saudade pura E pra essa doença só o tempo cura Que ela é o remédio pro meu coração No seu plano eu tava sempre em segundo plano O que pegava fogo tava congelando Tava congelando Não venha cobrar o que você não deu A cama que era de casal só tinha eu Sempre inventava uma dor de cabeça boba Pra gente não conversar sem roupa A gente já tinha terminado sem terminar Não foi traíção se eu beijei Se eu botei outra em seu lugar A gente já tinha terminado sem terminar Não foi traíção se eu beijei Se eu botei outra em seu lugar Já que você não tava lá Já que você não tava lá Não foi traíção se eu beijei Se eu botei outra em seu lugar Já que você não tava lá Sucesso, Márcio Felipe, unha pintada Olha o feat Estourou Chama O seu plano tava sempre em segundo plano O que pegava fogo tava congelando Tava congelando Não venha cobrar o que você não deu A cama que era de casal só tinha eu Sempre inventava uma dor de cabeça boba Pra gente não conversar sem roupa A gente já tinha terminado sem terminar Não foi traíção se eu beijei Se eu botei outra em seu lugar A gente já tinha terminado sem terminar Não foi traíção se eu beijei Se eu botei outra em seu lugar Já que você não tava lá Já que você não tava lá Não foi traíção se eu beijei Se eu botei outra em seu lugar Já que você não tava lá Já que você não tava lá Não foi traíção se eu beijei Se eu botei outra em seu lugar Já que você não tava lá Eu não vou te olhar assim E não já era O que a boca não fala O olhar e nega O sentimento é forte A gente nega Se a nossa pele acorda tão carente A nossa cama é reincidente A gente faz o que sente vontade Mas não fala o que sente Olha o orgulho fazendo amor com a gente Tô segurando eu te amo Até sair um da sua boca Enquanto isso eu me contento Com esse tira e põe a roupa Seu corpo já falou gritando Descontrolado de prazer Cada pelinho em pé na sua pele Vai entregando você Que não faz amor só por fazer Se a nossa pele acorda tão carente A nossa cama é reincidente A gente faz o que sente A gente faz o que sente vontade Mas não fala o que sente Olha o orgulho fazendo amor com a gente Tô segurando Tô segurando eu te amo Até sair um da sua boca Enquanto isso eu me contento Com esse tira e põe a roupa Seu corpo já falou gritando Descontrolado de prazer Cada pelinho em pé Cada pelinho em pé na sua pele Cada pelinho em pé na sua pele Vai entregando você Com esse tira e põe a roupa Seu corpo já falou gritando Até sair um da sua boca Enquanto isso eu me contento Com esse tira e põe a roupa Seu corpo já falou gritando Descontrolado de prazer Cada pelinho em pé na sua pele Cada pelinho em pé na sua pele Vai entregando você Que não faz amor só por fazer E toda noite é assim Um copo de cerveja Pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer? E fala na minha cara E fala na minha cara Que não sente nada Que eu arrumo a mala E vou Quem cala consente Os sinais aumentem Confessa que não tem amor 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 E toda noite é assim, um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim, os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa, nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer, tu quer me perder O que seu coração tem a dizer? Fala na minha cara que não sente nada, que eu arrumo a bala e vou Quem cala consente, os sinais aumentam, confessa que não tem amor Fala na minha cara que não sente nada, que eu arrumo a bala e vou Quem cala consente, os sinais aumentam, confessa que não tem amor Não tem amor, não tem amor, não tem amor A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo, tudo que vivo Mesmo sendo simples, vira inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro Seu beijo sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Mais uma de Mari Fernandes no repertório do Gostosinho Estourando Paredão, paraíso das flores Estourinha Eu faço planos e já vejo no futuro Seu beijo sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Tô preparar Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar Encontrei um grande amor Pensei que fosse pra sempre Mas o destino separou a gente Acho que fui o culpado de te perder Não tomei uma atitude Não lutei por você E agora me sinto um covarde Estou arrependido Na minha cabeça Eu sou um bandido Traí meu próprio coração Não consigo entender Amor da minha vida Só quero você Viver sem você Desse jeito Mirelle Não dá Te amo bastante Mas assim não dá Mas assim não dá Mirelle Você me conquistou Tarde estou arrependido Estou arrependido Não dá Te amo Te amo bastante Mas assim não dá Mas assim não dá Mirelle Você me conquistou Com seu jeito de ser Eu aprendi Eu aprendi a te amar Eu aprendi a te amar E não sei mais te esquecer Mais te esquecer Viver sem você Passei na frente da sua casa E não te vi Bateu a saudade Ah, eu não te esqueci Nem vou te esquecer A voz do coração Foi mais forte Então insisti Até que valeu a pena Dessa vez eu consegui Quando eu ouço você dizer Meu cantor preferido Ai, isso mexe comigo Me deixa assim sem ação Na contramão Meu peito arde Feito brasa Queimando em desejos Lembrando dos seus beijos Eu me afogo em solidão Eu te vi Eu te vi Estava maravilhosa Como imaginei Eu te vi Olhando nos meus olhos E assim eu sonhei Eu te vi Temeu meu corpo todo Eu me senti no céu E eu te vi E eu te vi Vontade de beijar Ai, isso mexe comigo Ai, isso mexe comigo Me deixa assim sem ação Na contramão Meu peito arde Feito brasa Queimando em desejos Lembrando dos seus beijos Eu me afogo em solidão Eu te vi Estava maravilhosa Como imaginei Eu te vi Olhando nos meus olhos E assim eu sonhei Eu te vi Temeu meu corpo todo Eu me senti no céu E eu te vi Vontade de beijar Seus lábios Cor de mel Eu te vi Estava maravilhosa Como imaginei Eu te vi Eu te vi Temeu meu corpo todo Eu me senti no céu E eu te vi Vontade de beijar Seus lábios Cor de mel Desde que a gente terminou Ela não namorou mais Porque sem caráter Porque sem caráter Lembro que prometi Que não ia sumir E não ia deixar E nunca ia fazer Seu olho chorar Me juntou Um pouco de falha Um pouco de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Eu quem esfriei E pode me chamar de otário Eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu Pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizer Ela pediu Ela pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizer Me juntou Um pouco de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Eu quem esfriei E pode me chamar de otário Eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizer Ela pediu Ela pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizer Doutor Me diz que dor é essa aqui dentro do peito Não consigo dormir Não como mais direito Parece que levei Um tiro de canhão Já faz uma semana que eu estou sofrendo E quando chega a noite aumenta essa dor Eu tenho tanto medo desse sentimento Não sei se é infarto ou falta de amor Só sei Só sei Que quando eu penso nela dá uma tontura Um pique de pressão me leva a loucura O que será que eu tenho eu quero saber Doutor Me diz que dor é essa aqui dentro do peito Não consigo dormir Não como mais direito Parece que levei um tiro de canhão Doutor Eu sei que vai dizer que é saudade pura E pra essa doença só o tempo cura E ela é o remédio pro meu coração Aô meu amigo Tem coisas que só o tempo é quem cura viu Não adianta nem beber e nem chorar Só sei Só sei Que quando eu penso nela dá uma tontura Um pique de pressão me leva a loucura O que será que eu tenho eu quero saber Doutor Me diz que dor é essa aqui dentro do peito Não consigo dormir Não consigo dormir Não como mais direito Parece que levei um tiro de canhão Doutor Eu sei que vai dizer que é saudade pura E pra essa doença só o tempo cura E ela é o remédio pro meu coração Doutor 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 Me diz que dor é essa aqui dentro do peito Não consigo dormir Não como mais direito Parece que levei um tiro de canhão Doutor, eu sei que vai dizer que é saudade pura E pra essa doença só o tempo cura Que ela é o remédio pro meu coração Há quanto tempo já não fala mais de amor Há quanto tempo já não liga mais pra nada O seu orgulho bobo não me deu valor E aqui sozinho estou em plena madrugada E eu aqui estou pensando em você Contando as horas e segundos pra poder te ver Você é sempre o que eu sempre quis pra mim Não sei porque você me faz sofrer tanto assim Sem você não consigo viver Estou pensando em você O grande amor da minha vida Sem você não consigo dormir Só você me faz feliz Pois a razão da minha vida É você Sucesso apaixonado Lendo o vídeo e a pintada Pense numa canção Tem que respeitar, lindo E eu aqui estou pensando em você Contando as horas e segundos pra poder te ver Você é sempre o que eu sempre quis pra mim Não sei porque você me faz sofrer tanto assim Sem você não consigo viver Sou pensando em você Sou pensando em você O grande amor da minha vida Sem você não consigo dormir Só você me faz feliz Pois a razão da minha vida É você 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 Aô, paixão, é muito bom Eu não sei o que estará acontecendo Para agir assim Tão indiferente, não tá nem aí pra mim Me diz o que há deitado com você Aô, paixão Aô, paixão, é muito bom Aô, paixão, é muito bom Aô, paixão, é muito bom E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti